Oi galerinha, eu tenho que convidar vocês no Google Infantil todos os domingos às 17 horas no Google Meet. Espero vocês lá. Um beijo! Eu sou a Samuel, eu quero convidar vocês todos os domingos às 17 horas para participar do Google Infantil online no Meet. Oi, eu vou falar um versículo para vocês. Salmos 3, 8 Do Senhor veio a salvação sobre aqueles que são teus, a tua bênção. Amém. Um beijo. Louvarei o Senhor, filhante do meu corpo, porque Ele firmou os meus passos e não me deixou cair. Salmos 26, versículo 2 Extrui o menino no caminho que deve se andar e até quando envelhecer, não ser desviará dele. Provérbios 22, 6 Oi tia, tá tudo bem? Hoje eu vou ler o capítulo talmo e é capítulo 28 do versículo 3 Dezesseis. Dezesseis. Isso. Da altura, tendeu tua mão e me tirou da água e foi funda. Senhor é o meu pastor, nada faltará. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Andar e fazer ver despacho, porque ele é mensalmente e exercer tranquilo. Quando vocês falam essa palavra, o que vocês entendem? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que vocês entendem? É, eu sei. Que ele é tão fiel pra gente. É. Enquanto vocês obedecerem a Deus, nada vai faltar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Louvarei ao Senhor todo o tempo. O seu louvore estará continuamente na minha época. Salmo 34, versículo 1. Salmo 34, versículo 1. Tchau. Eu vou fazer as nossas vidas e façam o bem de sempre. Hebreus 13, versículo 17. O primeiro versículo que eu memorizei foi Salmo 121, versículo 3. Aquele que te guarda não dorme. E é esse daqui, do meu quarto. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, versículo 16. Oi, Tia Valerinha. O meu versículo é o versículo da gratidão. Bem graças ao Senhor, porque ele é bom. E seu amor dura para sempre. Ele se encontra em Salmo 136, versículo 1. Tchau. Gênesis 1, 3. Diz-se Deus. Haja luz e ouve luz. Vem que Cristo cresça e eu diminua. João 3, 30. Na paz do Senhor, Tia. Hoje eu vou ler aqui o versículo que a senhora me pediu. Que é Salmo 27, 1. Que diz assim. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Deus te abençoe, Tia, nesse momento de pandemia. Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas que o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, 16. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virão meus socorros? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmos 121, 1, 2. Leia a Bíblia e faça oração Faça oração, faça oração Leia a Bíblia e faça oração Se quiser crescer Se quiser crescer Se quiser crescer Leia a Bíblia e faça oração Se quiser crescer Se quiser crescer Quem não ora e a Bíblia não lê E a Bíblia não lê E a Bíblia não lê Quem não ora e a Bíblia não lê Diminuirá 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 Quem não ore a Bíblia e não lê, diminuirá Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer Se quiser crescer Se quiser crescer